Opa, aqui é o Gabriel, da Escola de Sites, direto de Hong Kong, e hoje eu resolvi ensinar vocês a como fazer um dropshipping no WordPress. E por que fazer um dropshipping no WordPress? Porque é a forma mais barata para você conseguir fazer um dropshipping, e é a forma profissional, a forma que te dá mais liberdade, então você pode fazer da forma que você quiser. A outra alternativa para fazer um dropshipping é no Shopify, só que no Shopify é muito mais caro. Se você quiser ter um ano de loja no Shopify, você vai gastar por volta de R$ 1.500, sendo que no WordPress você vai gastar no máximo, no máximo, R$ 200 para fazer. Eu vou te mostrar aqui detalhadamente o passo a passo e quanto que isso vai te custar. Então se você estiver interessado em fazer um dropshipping, cara, segue esse tutorial passo a passo que você vai ver o quão fácil é fazer um dropshipping no WordPress. Várias pessoas pediram para a gente ensinar como fazer um dropshipping no WordPress. A gente recebeu várias mensagens durante muito tempo, durante esses dois anos aqui de escola de sites, e finalmente eu parei para fazer essa loja online. No caso, nessa loja eu ensino como que você vai fazer um dropshipping de fones de ouvido Bluetooth. Foi o tema que eu escolhi fazer um dropshipping. Vale lembrar que essa aula aqui não é uma aula de estratégia de dropshipping, mas é uma aula mais técnica te ensinando como que você vai criar o seu dropshipping. Estratégia de dropshipping é um outro universo completamente diferente que você vai ter que ir atrás e pesquisar. A ideia aqui é como colocar a mão na massa e deixar a sua loja online. E nesse caso aqui, no máximo, em uma hora e meia, a sua loja de dropshipping já vai estar online funcionando para que você consiga começar a vender produtos. E aí para você fazer um dropshipping, a gente tem quatro passos basicamente. O primeiro passo é a contratação de um domínio e uma hospedagem. No segundo passo, a gente vai fazer a instalação do WordPress na sua hospedagem. E aí a gente vai fazer a instalação de todas as ferramentas necessárias para que você consiga construir ali o seu dropshipping, a sua loja online. Terceiro passo é todo o design da sua loja, o design da sua página inicial. E o quarto passo é toda a configuração da sua loja, ou seja, forma de pagamento, forma de entrega. Também vou colocar no final do vídeo como que você coloca um SSL. E se você não sabe o que é isso, relaxa que vai ser tudo explicado no tutorial. Então, vamos começar. Vamos ver o que a gente precisa aqui para a gente poder criar o nosso dropshipping. Então, o que precisamos? Vamos deixar aqui. Primeira coisa que você vai precisar para criar um dropshipping é uma hospedagem. Aqui, hospedagem. Segunda coisa que a gente vai precisar é um domínio. Beleza, hospedagem, domínio. Terceira coisa que a gente vai precisar é o WordPress. Quarta coisa que a gente vai precisar aqui, Elementor. E relaxa que eu vou explicar aqui tudo direitinho para vocês. E vou mostrar na aula o passo a passo, a instalação e a contratação de todos esses serviços aqui. Nem todos eles são pagos. Na verdade, sai muito mais em conta você contratar esses serviços aqui, algum deles, do que você fazer ali um site direto, um dropshipping direto ali no Shopify. Depois do Elementor, a gente vai precisar desse plugin AliDropship. E, por último, a gente vai precisar fazer ali design do nosso site. Beleza. Então, vamos lá. Hospedagem. O que é hospedagem? Primeiro, deixa eu explicar. Hospedagem é o que deixa o seu site online para que as pessoas possam acessar o seu site 24 horas barra 7 dias da semana. Para que você tenha esse site online, você vai precisar de um computador que fique sempre ligado e que tenha acesso à internet. E aí, ao invés de você fazer isso com o seu computador, eu não recomendo que você faça isso com o seu computador, você pode contratar um plano. E aí, a gente vai contratar o plano da HostGator. Você vai pagar aqui, mais ou menos, R$8 por mês. Vou colocar assim. Beleza. Que vai dar aqui uma média de R$99 por ano. Beleza. Domínio. O domínio vai te custar R$0, caso você contrate esse plano aqui que eu vou te mostrar. Você vai ganhar isso daqui. O domínio, ele geralmente custa R$26, mas nesse caso aqui, ele vai te custar R$0. O WordPress vai te custar R$0 também. Elementor. Como a gente vai usar o Elementor gratuito, R$0. O Alidropship, que é o plugin que a gente vai usar aqui para fazer o nosso dropshipping, ele custa R$89. Porém, eu tenho um cupom de desconto. Nós temos um cupom de desconto da Skolet Sites, exclusivo para alunos da Skolet Sites. E ele vai sair para vocês aqui R$80. E o design do nosso site, como eu vou ensinar vocês aqui como que você vai fazer o design do nosso site, com ferramentas gratuitas, vai custar para a gente R$0. Então, basicamente, o que você vai ter de gasto aqui para criar essa loja é R$80 mais R$99 por ano. Isso daqui é uma taxa única. Então, eu vou colocar aqui, ó. Taxa única. Você não vai precisar mais pagar isso daqui, a não ser que você queira criar outras lojas, outros dropshippings. Isso daqui é uma taxa anual. Ah, mas por que vale a pena criar o dropshipping com o WordPress ao invés de criar com o Shopify? Olha só, Shopify. Vamos lá. Vamos abrir aqui o site do Shopify. Ele te dá aqui 14 dias de graça. E a partir disso, você tem que começar a pagar para o Shopify esse precinho aqui, ó. R$29 por mês. E esse daqui é o preço inicial. Então, vamos fazer as contas aqui, ó. Vamos arredondar aqui. R$30 por mês vezes 12 vai dar R$360. Se a gente multiplicar isso aqui para 4, que é o valor do dólar, vai dar aqui mais ou menos R$1.440 por ano para você. Menos os R$440, que é o que você vai ter pago, você vai estar pagando aí R$1.000 a mais se você criar o seu dropshipping aqui com o Shopify. Sem falar que o Shopify é uma ferramenta muito mais travada e te dá muito menos flexibilidade aqui para você fazer o que você quer. Então, por isso que eu recomendo você fazer dessa forma aqui que eu vou te ensinar. É muito mais barato. Então, para isso, vamos começar aqui e vamos contratar o nosso host. Para a gente contratar o nosso host, para a gente contratar a nossa hospedagem, você vai fazer o seguinte. Você vai digitar www.aescoladesites.com.br barra hg de hostgator. E aí você dá um enter e automaticamente você vai ser redirecionado aqui para a página de contratação do plano. Uma outra forma que você pode entrar também, www.aescoladesites.com.br barra, você pode escrever aqui, hostgator, hostgator e dá um enter. Ao invés de escrever hg, se você escrever hostgator, você vai cair aqui na mesma página. Eu recomendo muito que você faça isso porque você já vai ser redirecionado para a página certa para a gente fazer aqui a contratação do nosso plano. Caso você não consiga digitar esse link, ou caso esse link não esteja dando nessa página, eu recomendo que você vá aqui embaixo na descrição e clica no link que tiver aí embaixo, escrito hostgator, e você vai cair diretamente aqui. E aí, quando a gente entrar aqui nessa página, deixa eu dar um fullscreen aqui rapidinho. E aí, quando a gente cair nessa página, você vai ver que a gente tem aqui três planos que eles vão oferecer. O plano P, o plano M e o plano turbo. De início, a gente vai esquecer esse plano turbo aqui e vamos comparar aqui entre o plano P e o plano M. Eu vou recomendar vocês fazerem aqui o plano P, mas eu vou te mostrar a diferença entre o plano P e o plano M. E a única diferença, a principal diferença é essa daqui, além do preço, você vai pagar isso daqui, a principal diferença é que o plano P é para apenas um site, um domínio. E o plano M é para sites ilimitados. Então é o seguinte, se você é um designer e você pretende trabalhar fazendo sites para outras empresas, eu recomendo que você contrate o plano M. Agora, se você quer fazer o site só para uma empresa, você quer fazer só um site, eu recomendo que você contrate aqui o plano P. E mesmo assim, mesmo que você seja um designer e você está começando agora com um WordPress, com um Elementor, está aprendendo a fazer o seu site, você vai fazer só um dropshipping, por exemplo, eu recomendo que você comece aqui no plano P e nada te impede de depois você fazer um upgrade aqui para o plano M. E depois, você pode fazer a qualquer momento também um upgrade aqui para o plano turbo. Mas vamos nos concentrar aqui no plano P, vamos clicar aqui em adicionar o carrinho e aí eu vou te mostrar aqui como que vai ficar isso daqui. O que eu recomendo para você fazer é o seguinte, contrata aqui direto um ano. Por quê? Porque quando você contrata um ano de hospedagem, você vai ter aqui um domínio grátis, ou seja, você vai economizar aqui R$26,00 da contratação do domínio e também você vai ter 55% de desconto. Ou seja, você vai pagar aqui um total de R$99,00, você ainda economiza ali o preço do domínio, você ganha o domínio de graça e é só isso. Isso aqui vai ser durante um ano. Agora, se você contratar aqui o mensal, que aí você vai ficar pagando todo mês, você vai pagar R$24,00 por mês, ou seja, em quatro meses aqui já dá o preço aqui do plano anual e além disso você vai ter que contratar o domínio à parte e ainda vai pagar um pouco mais. Esse daqui sai muito mais caro. Cara, começa por esse daqui, é um investimento que você está fazendo para você. Assim, pensa quanto que custaria para você fazer um dropshipping ali no Shopify, por exemplo, ou pensa também quanto que custaria para você criar uma empresa, para você começar um negócio, ou para você aprender a mexer numa ferramenta nova, ter uma habilidade nova. R$99,00 é praticamente de graça. Isso daqui não é o preço de um livro, por exemplo, então para aprendizado ou para você começar a empreender, isso daqui é um valor muito nulo. Então a gente vai deixar selecionado aqui esse aqui de um ano e vamos clicar aqui em continuar. Beleza, continuamos aqui, já apareceu aqui o cupom de desconto de 55% e pode ser que se você estiver assistindo esse tutorial em outro momento tenha menos desconto. Então eu recomendo que você faça logo, aproveite esse cupom aqui de desconto, porque depois esse preço aqui pode acabar aumentando. Aqui vai mostrar a sua economia, que é R$121,00 e basicamente é isso. Aqui ó, vamos focar aqui nessa parte em escolha o seu domínio. Aqui tem um ano grátis de domínio, então vou clicar aqui em vou registrar o novo domínio. Mesmo que você já tenha um domínio, cara, você está ganhando um domínio grátis aqui, então aproveita, pega esse domínio grátis aqui. E aí o que eu recomendo aqui é você utilizar ou o .com ou o .com.br, são as duas opções grátis aqui. Tem outras opções também, tem o .top também que é grátis também, mas esses aqui são os mais conhecidos, é o que mais passa credibilidade, caso você tenha uma empresa ali, caso você vá fazer um dropshipping, por exemplo. .com.br, vou escolher aqui o .com.br, e aqui você vai colocar o nome da sua loja. Cara, coloca um nome legal de loja, não coloca um nome muito complexo. Vou dar um exemplo aqui, o meu nome, Gabriel Simões Nascimento Loja. Cara, você nem pode colocar isso daqui, muitos caracteres. Ou então, super loja de dropshipping, super loja de dropshipping.com.br. Esse aqui é muito difícil, coloca um nome fácil, a loja que a gente vai criar, o nome vai se chamar iPhone, e provavelmente esse domínio aqui já existe. Vamos fazer um teste aqui, vamos clicar em buscar. Sim, esse domínio aqui já existe, o domínio não está disponível. Então, eu vou colocar aqui iPhone Drop, por exemplo. Isso aqui é só um exemplo, eu não colocaria esse nome aqui, isso daqui é só um exemplo para mostrar que quando a gente clicar aqui em buscar, vai ter um domínio disponível aqui com iPhone Drop. Esse aqui é o valor da renovação do domínio, e caso você contratar isso daqui à parte, a primeira vez você paga R$26,00, depois quando você for renovar, só você vai pagar aí esses R$59,00 por ano. É uma pixincha para quem está fazendo um negócio, principalmente um dropshipping, é uma coisa que é um retorno que você vai ter aqui muito rápido, caso você tenha a estratégia certa para o seu dropshipping. Beleza, vou deixar esse nome aqui. Caso você já tenha um domínio e queira utilizar o seu domínio, você pode clicar aqui, e aí você vai colocar o nome do seu domínio. Mas vamos ficar com isso daqui selecionado, aproveitar esse brinde aqui, vamos descer aqui, e aí ele está perguntando aqui se você quer contratar uma segurança para o seu site. E eu não recomendo que você contrate isso daqui agora. Aqui embaixo vai ter Criar Sua Conta, então aqui você vai colocar todos os seus dados pessoais, CPF ou CNPJ, nome completo. No momento aqui eu estou em Hong Kong, mas você vai colocar aqui Brasil, código postal, vai colocar todo o seu endereço. Forma de pagamento, essa aqui é uma parte muito importante. Eu recomendo que você compre com cartão de crédito ou com PayPal, porque aí já vai liberar o seu domínio, para você conseguir prosseguir com o tutorial, para você continuar aqui com esse tutorial. Caso você escolha o boleto, para mim aqui não está dando a opção de boleto bancário, porque eu estou fora do Brasil. Se eu mudar aqui de Hong Kong, por exemplo, para Brasil, vamos ver aqui se ele dá a opção. É, ele não está dando a opção aqui de boleto bancário aqui para mim, porque eu estou fora do Brasil, mas vocês que estiverem aí no Brasil, vão conseguir sim fazer aqui, selecionar essa opção de boleto bancário. Mas eu não recomendo o boleto bancário, porque pode levar aí até três dias para ser compensado, e aí só depois desses três dias que você vai conseguir prosseguir com esse tutorial, vai atrasar aí a produção da sua loja, e aí você vai ter que parar de assistir o tutorial aqui. Então, cara, cartão de crédito, rapidinho, coloca o número do seu cartão, é R$100, uma vez de R$100 aqui, você vai colocar todos os seus dados, vai clicar aqui em LIM em Concordo, aí você vai clicar aqui em Finalizar Compra. E aí, após clicar aqui em Finalizar Compra, ele vai redirecionar para uma tela, dizendo que a sua compra foi aprovada, e você vai receber alguns e-mails. E agora a gente vai fazer o login aqui, então, no nosso painel financeiro da HostGator. Eu vou digitar aqui o nosso e-mail, o e-mail que a gente usou para fazer a compra do nosso domínio e da nossa hospedagem, e a nossa senha aqui. Vou marcar aqui que eu não sou um robô, e aí eu vou clicar aqui em Entrar. Massa, a gente acabou de fazer o login aqui no painel, então, da HostGator. E qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer aqui? A gente pode ignorar esse painel aqui, e vamos focar aqui no Cpanel. O meu está mostrando que eu tenho uma fatura a pagar aqui, isso daqui é de um domínio antigo que eu tenho, mas eu não quero renovar esse domínio, então, eu vou simplesmente ignorar, você não precisa se preocupar com isso. Mas antes da gente começar a fazer a instalação aqui do WordPress no nosso servidor, quero mostrar para você um serviço que a HostGator tem, que se a gente clicar aqui em Suporte, aqui embaixo a gente vai ter um chat, e esse chat funciona 24 horas. Então, assim, qualquer problema que você tiver com o servidor, com a HostGator, e esse é um dos motivos pelo qual a gente recomenda a HostGator, você pode clicar aqui nesse chat, que ele funciona 24 horas. Então, ele vai carregar aqui em uma segunda página, você seleciona aqui qual o problema que você tem, então, se é técnico, você seleciona aqui o problema técnico que você tem, e se for financeiro, você vai selecionar aqui o problema financeiro. Nesse caso, o financeiro funciona só a partir das 8 horas da manhã, mas o Suporte Técnico funciona 24 horas na HostGator. Mas vamos voltar aqui. Mas, esse daqui é o novo painel da HostGator. Se você ver aqui, ele ainda está em beta. Caso você não esteja vendo essa tela aqui, que eu estou vendo, aqui em cima, no seu painel antigo, vai ter mudar para versão beta. Você pode clicar, e aí você vai começar a ver exatamente isso daqui que eu estou vendo. Vou voltar aqui para o início, e aí eu vou clicar aqui em Cpanel. Então, a gente vai estar aqui no nosso Cpanel, que é o painel de controle da HostGator. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, para a gente poder começar a montar o nosso site, a gente vai instalar o WordPress no nosso site aqui. Então, vamos abrir aqui o SoftLaculous. A gente vai encontrar aqui a aba do WordPress. E aí vamos clicar aqui em Install. E aí, aqui vai abrir a área de instalação do WordPress. A gente vai estar lá dentro do nosso domínio. Nesse caso, eu criei um subdomínio aqui para a gente fazer essa aula. Mas aí você vai selecionar o domínio que você contratou. O subdomínio que eu criei foi o iPhones.com.br. iPhones vai ser o nome aqui do nosso Dropshipping, que vem de fones de ouvido Bluetooth. Então, eu vou selecionar ele aqui, iPhones. Vou deixar selecionado assim por enquanto. No final da aula, eu vou colocar um vídeo como que você instala o SSL aqui no site. Mas, por enquanto, a gente não vai fazer isso daqui agora. Então, HTTP, eu vou colocar HTTP www. Para ficar assim, HTTP www.iphones.aescoladesites.com.br. Vou trabalhar nesse domínio aqui. Aí, aqui em nome do site, o nome do site geralmente vai ser o nome da nossa marca. Então, eu vou colocar aqui iPhones, vou colocar com F maiúsculo. Aí, aqui na descrição do site, eu vou colocar uma breve descrição do que o nosso site vende. Então, a loja online de fones Bluetooth. Então, o iPhones basicamente é a nossa loja online de fones Bluetooth. É uma loja que é especializada em vender fones ou headphones Bluetooth. É esse o Dropshipping que a gente vai montar aqui. Aqui o nome do administrador, eu vou colocar a escola de sites. E aqui, eu vou colocar uma senha que a gente sempre usa. E aqui também, eu vou mudar o e-mail. Vou colocar meu e-mail pessoal aqui. Beleza. Agora, vamos descer aqui. E aqui tem escolha a linguagem, escolha o idioma. Está selecionado o português aqui. Mas, a gente não vai deixar esse português selecionado. Vamos selecionar aqui o português BR, que é o português que a gente utiliza no painel do WordPress. E também é o português que mais tem compatibilidade com os temas. Então, inclusive você que mora em Portugal, se você instala um tema ou um plugin que ele não tem compatibilidade para esse português aqui, o plugin vai continuar no idioma original dele, geralmente no idioma em inglês. E aí, caso o plugin não esteja atualizando o idioma dele, é porque ele tem compatibilidade, geralmente, com o português BR. Mas você pode fazer esse teste. Vou rolar a página aqui para baixo. E aí, eu vou clicar aqui em instalar. E aí, ele vai começar a fazer a instalação aqui do WordPress no nosso domínio. Muito rápido, acabou de fazer a instalação aqui. E aí, vai aparecer essas duas informações. O WordPress foi instalado em www.iphones.aescoladesites.com.br Então, eu vou clicar aqui para abrir uma nova aba. E aqui, o endereço de administração é o iphones.aescoladesites.com.br barra wp, ou seja, wordpress, traço, admin, administrador, administração. Também vou abrir aqui em uma nova aba. Recebi aqui o e-mail da Softaculous dizendo que a gente teve uma instalação no WordPress. Vou abrir aqui primeiro. E o nosso site, ele está dessa forma. A gente vai adaptar 100% aqui desse site, deixar ele com uma cara bem maneira. Esse daqui é o tema padrão do WordPress. E aqui, se a gente clicar nessa nova aba aqui, ele já vai estar logado aqui no nosso WordPress, no nosso painel do WordPress. Mas caso ele não esteja logado, vou clicar aqui em sair. Caso ele não esteja logado, você vai se deparar com uma tela desse jeito aqui. E aí, você vai digitar aquele admin que você criou. Então, a escola de sites, já tem aqui. E aí, eu vou clicar aqui em acessar. Que massa! Você acabou de aprender a contratar o seu domínio e sua hospedagem. Você fez a instalação do WordPress no seu servidor. E agora, na próxima parte, na parte 2 desse tutorial, a gente vai aprender a fazer todas as configurações necessárias no WordPress. Vamos instalar o tema e os plugins necessários para a gente poder construir o nosso dropshipping. Então, vamos lá! Tchau! 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 Obrigado.